Olá, eu estou aqui em Dallas no final da turnê quântica nos Estados Unidos, passei por seis estados. Foi uma experiência maravilhosa, uma troca gigante. Tem ampliado a minha experiência no relacionamento com muitas pessoas de outros países. Também estive na Europa esse ano por cinco países. Isso tem me trazido uma bagagem muito grande de conhecer o perfil predominante das pessoas que moram fora em outros países. Naturalmente essas pessoas que estão em busca de desenvolvimento pessoal, em busca de evolução. E um dos aspectos que mais me chama a atenção é a questão dos relacionamentos. Então quem já acompanha o meu trabalho sabe que eu sou uma pessoa voltada para compreender a alma humana com profundidade. Sempre trazendo conhecimentos científicos que possam esclarecer, trazer clareza ao comportamento humano, ao perfil humano. Ou seja, como é que nós podemos, já que nós somos seres relacionais, o que é que está por trás dos problemas de relacionamento? Então, naturalmente, pelo conhecimento sistêmico e quântico que eu tenho, fica muito claro ver que nós fazemos partes de cadeias. Nós temos uma família, nossa família veio de outras famílias. E muitas vezes nós temos comportamentos que epigeneticamente são definidos ali no útero da mãe. Ou seja, são os comportamentos que vêm se repetindo através das gerações. E aí, muitas vezes também nas relações com os nossos pais, nós trazemos lacunas afetivas que nós queremos compensar nas nossas relações afetivas ou profissionais. Então isso também é outro aspecto que eu diria que é muito crucial nos relacionamentos. A gente buscar curar a relação com os pais, honrar os nossos pais. Porque o relacionamento talvez mais visceral que nós temos é exatamente com as pessoas que nos deram a vida, que nos colocaram no mundo. E eu por ter vivido dificuldades relacionais na minha família, eu percebi o quanto essas dificuldades praticamente emperravam a minha vida. E no momento que eu passei a ter uma compreensão diferente, como isso facilitou a minha vida. Então, a primeira coisa, cuide do relacionamento com os seus pais, que é o relacionamento básico. Depois, cuide do relacionamento com você. Eu diria que esse é o relacionamento mais importante que você tem na vida, que é o relacionamento consigo. E aí é exatamente elevar a autoestima, é buscar se motivar, é buscar novos conhecimentos, é buscar a superação dos preconceitos, é buscar ter mais flexibilidade, mais empatia, mais compaixão, é levar a vibração dos pensamentos e sentimentos, trazer a vibração do amor para a sua vida, a vibração da gratidão, se amar mais, se gostar mais, se aceitar como você é. Porque o que acontece é que quando nós não nos aceitamos como nós somos, nós criamos uma barreira interna, um conflito interno que fica difícil viver. O mundo lá fora é sempre um espelho de quem nós somos. Então, é muito importante você ter a clareza disso, para que você possa criar esse alinhamento interno para facilitar que seus relacionamentos fluam. Ou seja, nós espelhamos fora o nosso mundo interior. Então, quanto mais nós cultivamos a paz interior, quanto mais nós cultivamos uma relação digna com nós mesmos, ou seja, quanto mais nós procuramos aperfeiçoar esse relacionamento interior e também com os nossos pais, sobretudo, sejam os pais legítimos ou pais afetivos, naturalmente que ninguém substitui os pais legítimos, mas você tem os pais afetivos que busque também a comunhão com todos eles, lembrando que os pais legítimos são insubstituíveis. E aí a gente precisa olhar para essa relação primordial, que é a relação que nos traz para a vida, que nos traz para o mundo. E aí buscar o aperfeiçoamento pessoal dentro dos relacionamentos. É importante que você esteja com sua companheira, com seu companheiro, procurando estar no mesmo nível. Relacionamento das pessoas precisam estar no mesmo nível de casal, se for relacionamento de casal. No caso do relacionamento profissional, é importante honrar as pessoas que chegam primeiro, é importante respeitar, é importante ter relações de respeito profundo com todos os seres, porque todos nós gostamos de ser respeitados, de ser valorizados. Então, os relacionamentos que nós temos internos, eles vão reverberar na qualidade dos relacionamentos externos. E a qualidade dos relacionamentos externos afeta o nosso mundo interior, no sentido de nos trazer os desafios que a gente precisa para evoluir, ou nos impulsionar para cima, nos dizendo, você está no caminho certo e é por aí que você deve seguir. Então, relacionar-se é um aprendizado, é um aprendizado diário, é um aprimoramento diário, e aí você precisa buscar as melhores fontes possíveis de conhecimento que leve você ao autoconhecimento e contribua para que você se coloque a serviço do bem maior. Porque é exatamente quando a gente eleva a nossa vibração que nós criamos as condições mais favoráveis para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos familiares, profissionais, afetivos, enfim, eles prosperem, eles evoluam, eles nos façam pessoas mais realizadas e mais felizes. Se gostou dessa dica, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos assim como você. Um grande abraço e até a próxima!